Oi, gente! Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Quero fazer com vocês um passo a passo rápido dessa touca de cetim dupla face, que serve pra dormir, pra evitar pontas duplas no cabelo. É uma touca antifriz, ela tá sendo muito usada, quem faz pra vender tem vendido muito. A gente vai precisar de dois pedaços de cetim, medindo 70 por 70. Você pode usar de duas cores diferentes, vai dar um charme pra sua touca. Eu tô usando um pedaço de cetim de 70 por 1,40, que aí já vai dar as duas partes que a gente precisa. Coloquei uma sobre a outra e vou dobrar em quatro. Fazendo dessa forma, colocando as duas partes de tecido, lado direito com lado direito, uma sobre a outra, alinhando bem, deixando bem lisinho e dobrando em quatro, você já vai cortar as duas partes de uma vez só. E quando terminar, você já vai alfinetar, você não vai precisar cortar e depois ficar alinhando dois círculos, porque o cetim escorrega muito e fica bem complicado. Depois de dobrar em quatro, você vai pegar a partir do biquinho, onde tá fechado, a partir do lado fechado, e a gente vai fazer as medições. Antes, eu vou colocar alguns alfinetes, não precisa ser muito, mas pra que ele não escorregue na hora de você riscar. Agora, eu coloco a minha fita métrica, o número 35 dela, a gente vai marcar 35 cm, a partir do lado fechado, sempre do bico pra ponta, pro lado aberto. Então, a gente vai fazer várias marcações. Você vai mexendo a sua mão pra fazer o círculo, a gente vai fazer um semicírculo aqui. Sempre que você tirar a sua fita, na hora de fazer a próxima marcação, coloca de novo 35 cm exatamente no biquinho, pra que você faça a marcação. A gente vai ter um quarto de círculo nessa marcação. Tô usando os giz de alfaiate, pode ser uma caneta normal, um lápis, uma caneta que apague com ferro, porque essa é a parte que a gente vai cortar. Então, essa marcação não vai ficar. Depois de marcar, você pode ligar os pontos, ou simplesmente usar uma tesoura e já ir cortando. Como eu fiz pontos aqui bem próximos um do outro, já poderia cortar direto. Mas, como eu tô fazendo pra demonstrar, eu vou ligar os pontos, e aí a gente vai cortar exatamente em cima da risca. Na hora de cortar, é bom garantir que essa tesoura tá bem afiada. O tecido, se a tesoura não tiver muito afiada, ao invés de cortar, ela vai mastigar, e o setinho é pior ainda. Terminando de cortar, a gente vai abrir, e nós vamos ter dois círculos completos. Na hora de abrir, eu já abro com cuidado, pra que ele não saia do lugar, porque ele já tá exatamente alinhado. E já tá lado direito com lado direito, que é a forma que eu vou passar a próxima costura. Agora, eu vou alfinetar em volta do círculo. Também, se você tiver alfinetes mais finos e mais grossos, dá preferência pra alfinete mais fino, alfinete em bom estado, pra que não puxe o fio do seu setinho. Ou você pode também colocar presilhas pra patchwork, que a gente vai fazer uma costura, fechando, juntando um círculo no outro. Agora, eu vou pra máquina, passar uma costura em volta de todo o círculo, deixando uma abertura de aproximadamente cinco centímetros, quatro dedos, que é pra gente desvirar. Essa costura vai ter a margem de um pé de máquina. Depois de prender um círculo no outro, a gente vai desvirar a nossa toca, pela abertura que a gente deixou. Antes das próximas costuras, eu gosto de passar. Lembrando que o setinho é um tecido sintético, então, você não pode passar com ferro muito quente. Veja no seu ferro a temperatura adequada pra setinho. Agora, a gente vai fazer mais duas costuras no lado direito da toca, em toda a volta. Uma com três centímetros da borda pra dentro, e a outra com um centímetro e meio. A gente pode fazer toda a marcação na toca, ou, como você tá vendo aqui, eu peguei uma folha de sulfite, marquei um centímetro e meio, e fui até a minha máquina, e coloquei a agulha exatamente na marcação. Agora, eu vou colar uma fita crepe bem encostada na folha de sulfite, que é pra que eu não tenha que marcar toda a minha toca. Essa fita crepe vai ser o meu guia pra fazer a primeira costura de três centímetros, e a segunda costura de um centímetro e meio, distante da borda. Depois de fixar a fita, eu já tiro o papel, ele só serviu pra mim como régua. E agora, eu vou encostar a minha toca na borda externa, ou seja, ao lado direito da fita. E vou passar uma costura seguindo sempre, mantendo sempre a beirada da minha toca encostada nessa fita. Dessa forma, eu vou fazer uma costura com três centímetros de distância. Isso porque, se você coloca do lado direito da fita, vai dar os três centímetros, se você coloca do lado esquerdo da fita, vai dar um centímetro e meio. Que são exatamente as marcações que eu preciso. Essa primeira costura, com três centímetros da borda, a gente vai fazer ela total. Vai começar de um lado, e vai até o início da costura encontrar o final. A próxima costura, com um e meio centímetros de distância da borda, a gente vai começar onde termina a abertura que a gente desvirou, e vai até o outro lado, onde começa a abertura. Então, a gente não vai fazer uma costura completa. A gente vai deixar a mesma abertura que a gente deixou pra desvirar, a gente vai deixar agora, que é pra passar o elástico. Nessa costura, a nossa beiradinha da toca passa do lado esquerdo da fita. Desse jeito, a gente vai deixar uma canaleta no meio, medindo aproximadamente um centímetro e meio. Terminadas as costuras, eu vou colocar o meu elástico. Tô usando um elástico com um centímetro de largura, e eu vou usar cinquenta centímetros de largura. A entrada desse elástico vai ser pela abertura que a gente usou pra desvirar, e a gente já deixou a abertura na segunda costura, pra que a gente introduza o elástico. Pra colocar o elástico, eu vou usar uma ferramenta que é o passador de fitas e elásticos. Se você tem um, ele é muito útil. Se você não tiver, você pode usar um alfinete de fralda, você pode usar também um clipes, um grampo, alguma coisa que te ajude a passar de um lado até o outro. As duas pontas terão que se encontrar. Uma forma que eu faço pra eu não me distrair e acabar puxando o elástico que a ponta entre, é prender alguma coisa na outra ponta, pra que eu acabe trazendo ela toda pra dentro da toca. Essa toca serve pra cabelos médios e longos. E o elástico é o que vai definir certinho pra ele encaixar na cabeça. Então, se você tá fazendo pra você, você pode até medir e ver o que fica mais confortável. Agora, pra finalizar, a gente vai fechar aquela abertura que a gente deixou pra desvirar e passar o elástico. E também eu vou finalizar aquela costurinha, aquela que fecha a canaleta, pra ficar bem bonitinho, pra dar um bom acabamento. Pra isso, a gente vira a margem de costura da parte que a gente usou pra desvirar, a gente vira direitinho a margem pra dentro. E aí, você pode fazer uma costurinha à mão, com pontos invisíveis, e pode fazer uma costura à máquina, bem na beiradinha, como um pês-ponto. E aí, você pode fazer uma costura à máquina, bem na beiradinha, como um pês-ponto. E aí, você pode fazer uma costura à máquina, bem na beiradinha, como um pês-ponto.